Hoje nós estamos no escape do Pinguisson! É isso mesmo! Nada mais que a Pig e o Simpsons e fez o Pinguisson, gente! Olha que jogo mais maluco! Ele pode nos descongelar e um amiguinho tem que ajudar! Então, bora pra essa partida! Eu tenho muitas lembranças aqui, uou! Que será? Eu tenho que fingir, mas antes que alguém... O que ele fez, My God? Estou preocupada com esse jogo! O que nós vamos ter que fazer aqui? O Pinguisson foi escolhido! Quem será que vai ser? Não fui eu, porque eu tenho que fazer a missão! As nossas missões hoje é pegar as chaves e ir abrindo todas as passagens! A primeira chave, a verde, está aqui do lado da cozinha e é ela que vai me dar abertura para todas as portas! Então, bora lá! Já deixa o like se você está gostando desse Skype e se inscreve aqui no canal! Eu sou o Super Boren e estou no canal Aninha e Pepe! Agora vamos lá! Pegamos aqui a chave vermelha! Onde é que estava a porta vermelha? Não me lembro! Deixa o... Achei! Está aqui, gente! Escondidinha! Aí, a chave vermelha! Beleza! Aqui tem um martelo e uma chave! Então, eu preciso quebrar todas as madeiras que tem nessa porta! E tem mais uma! Uau! Eu só espero que o Pinguinson não venha atrás de mim! É o Pinguim com os Simpsons! Oh! Será que ele vai me congelar? Aí ele está! Nós não podemos passar na frente dele! Senão, ele percebe o nosso movimento e vem atrás! Vamos aproveitar e pegar todas as chaves! O amiguinho acho que já abriu alguma! Vamos lá! Vamos lá! Vim! Escape no Roblox! Eu amo isso, gente! Ele abriu a chave azul! Você não está achando da chave azul, amigo? Vem cá que eu vou te mostrar! Lá fora? Lá fora tem alguma coisa! Ele já abriu a porta dos fundos! Peraí! Não tem nenhuma chave aqui! Eu não posso passar por ali que tem o Pinguinson! Vou lá em cima procurar! Tem a abertura de uma porta aqui! Olha! Cadê? Mas porta verde é aqui, amigo! Que você tem que abrir! Poxa! Se desse para falar nesse jogo ia facilitar um pouco, né? Tem duas portas aqui que não dá para abrir! Nesse quarto de bebê não tem nada! Só tem uma madeira! Será que eu podia pegar e dar na cabeça do Pinguinson? Eu não vou fazer isso! Uou! Achei que era ele! Mas era o meu amiguinho jogando lá embaixo! Pelo amor de Deus! O que era aquilo? Deixa eu ver! Eu não estou achando mais nenhuma chave! O jogo está ficando difícil! E eu estou ficando cada vez mais nervoso! Aqui, aqui fora tem, ó! Peraí! Tem duas coisas aqui! Tem uma chave amarela! Amarela! É... Laranja apareceu escrita! Mas eu estou enxergando amarela, né? Eu acho que esse jogo tem um pouco... Ai! Tem mais uma amiga! Primeira vez que eu vejo ela! Será que ela entrou na partida andando? Gente, esse jogo é muito incrível! Ele tem nove mapas e nós estamos no primeiro! Abri e peguei mais uma chave! A chave marrom! Cadê a porta marrom? Deixa eu procurar porque eu não lembro de ter visto ela! Eu vou procurar bem direitinho por aqui! Aqui na cozinha, será que tem uma geladeira? Não! Aqui atrás também não tem nada! Peraí! Peraí! Eu acho que eu estou me lembrando! É isso! Devia estar por aqui! A chave marrom é... Não é essa! Ai, ai, ai! Está difícil! Eu já sei! A chave marrom acho que estava... Peraí! Está difícil! Gente, coloca aí nos comentários se vocês sabem onde é a chave marrom! Bom, eu preciso saber se eu quero saber quem achar a chave! Não é aqui e agora! Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar... Já sei! Não é aqui! É do lado da escada! Ali! Eu achei! Eu sou bom demais! Abri, abri! Peguei a chave rosa! Isso! Eu estou adorando isso, gente! O que é? Abri, abri! Um quarto! Peraí! Ah, como assim? Ele tinha passagem para o outro quarto? E agora tem uma chave... Que cor é? Deixa eu ver... Pega essa chave, meu Deus! Preta! Aonde que tinha preto aqui que eu não me lembro? Alguém viu onde era a chave preta? Hum, estou procurando! Uou, uou, uou! Eu vou aproveitar para deixar um beijo para o Matheus, que é da cidade de Queixaromobim! Uou, que nome difícil, hein, Matheus? E também tem o João Games, que é da cidade de Marilha! Beijo, João! Beijo, Matheus! Obrigada por assistirem o nosso canal! Olha isso! Eu estou vendo... Agora, consegui escapar! Uou, isso foi demais! O Homer está muito agressivo! Oh, my God! Eu preciso pegar aqueles donuts agora! Eu preciso escapar! E você deixa o like para mim! Um beijo do Super Boren! Um beijo do Super Boren!